Atenção, hein? Um assassinato foi registrado agora há pouco na cidade de Itamarana. Pode colocar, fazendo favor, Sarginha, as fotografias aí. Esse caso aconteceu então, o rapaz estava numa motocicleta, quando pessoas se aproximaram e efetuaram vários disparos de arma de fogo. A vítima teve morte instantânea, morreu na hora. Rapaz, foram vários assassinatos registrados em Itamarana nos últimos meses. Eu, se faz 15, 20 dias no máximo, 15 dias, eu fui lá entre Itamarana e Lerroville, onde o jovem foi executado. E agora esse rapaz morto também, sem encontrar os outros crimes de homicídios lá naquele município recentemente. A nossa equipe está em deslocamento e, claro, nesta edição ainda do Tempo Quente, eu vou trazer mais detalhes a respeito desse caso e a cobertura completa, com certeza, às 18 horas, no Brasil Urgente. Então, muita atenção. Mais um assassinato registrado em Itamarana.